Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, rapaziada, modo carreira aí com a equipe do Londres FC Dessa vez estamos aqui para enfrentar o Liverpool, galera Vamos dar uma ajeitada aqui no nosso time, Copa Desafio Global, rodada 3, vamos lá para o jogo Liverpool que está com o Neymar, hein? Neymar está no Liverpool, que isso, hein? Vamos lá, entrada dos times em campo Londres no seu 4-1-2-1-2, o Liverpool vem aí no seu 4-3-3, vamos lá Autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo Salah já faz a roubada de bola, será que tem lei do ex hoje? Bruno Fernandes vai carregando, gira, toca no Pogba, Pogba devolve ele no Bruno Fernandes Domina, vai carregando, lá vai o chute direto para o gol, Spawn, Malisson É escanteio que favorece a equipe do Londres FC Mbappé para a cobrança do escanteio Está autorizado, lá vai ele, Mbappé, cruzamento no Bruno Fernandes Dominou, girou, Bruno Fernandes bateu para o gol e a bola vai para fora Passou perto essa bola Alba Menang domina, já faz o passe ali para o Icar de receber o lançamento na frente para o Mbappé Dominou, Mbappé vai carregando a bola, lá vai ele Kylian Mbappé, penalti É penalidade máxima que favorece a equipe do Londres Mbappé para a cobrança do pênalti Está autorizado, lá vai ele Mbappé para a cobrança Partiu, bateu é gol 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 Do Londres Mbappé Mbappé Olha o passe ali no Alba Menang, domina o Alba Menang, vai carregando ele Já fez o drible Alba Menang, linha de fundo Acelerou Lá vai ele Fez o corte Trouxe para dentro Tocou no Alba Dominou Lá vem Alba Fez o passe ali no Pogba de primeira Bateu para o gol e a bola vai para fora Quase, quase que o Pogba coloca essa bola no ângulo do goleiro Alisson Bom, vamos aqui fazer substituições Vamos colocar aqui o Agüero no lugar do Alba Menang Martins Não, vou colocar o Agüero aqui para o meio, né? Melhor colocar o Agüero aqui para o meio porque o Martins é mais veloz, né? Vamos lá Agüero já recebe a bola Vai caminhando ele Lá vai com o Agüero Invadiu a área Fez o passe para o Icard E bateu Gol Do Londres Icard Ampliu o placar para o Londres FC Reposição de bola ali Icard Icard Já domina Vai terminar o jogo Pode ser o último lance da partida Pediu a falta O juiz não deu Matip Gabriel Jesus Vai pintar cruzamento na área Olha o Agüero Gol Gol Do Londres Agüero Fecha o placar para cima do Liverpool Quando o juiz apita fim de papo 3 para a equipe do Londres Zero para a equipe do Liverpool Agüero entrou e mudou o jogo Um jogo que parecia difícil O Agüero transformou fácil em questão de minutos Vamos lá Olha quem nós temos oferecido aqui, rapaziada Haaland Oferecido para a gente aí, né? O Willian também aqui, olha o Willian do Corinthians 78 de over aí Bom, mas não vamos contratar ninguém aqui Nossa meta aqui é contratar Messi ou Cristiano Ronaldo Ou Neymar, né? Se aparecer eles Deixa eu liberar aqui alguns jogadores Vou liberar aqui o Stewart Vamos lá, vamos para o jogo aí Jogou contra o Brent Forte Mas antes deixa eu Ajeitar aqui a numeração do meu time, né? Tirar aquela camisa 6 ali do Agüero, mano Tá feio pra caramba o Agüero de camisa 6 Vamos colocar aqui, sei lá Vai a 21 Não sei, já não tem mais camisa para doar aqui para os jogadores, mano Já não tem mais camisa Vamos aí para o jogo contra o Brent Forte Quarta divisão, rodada 10 Estamos aí chegando na reta final da quarta divisão Colocar aqui o Agüero de titular O Icard está cansado Provavelmente vou substituir o Mbappé no segundo tempo Vamos lá para o jogo Entrada dos times aí em campo Brent Forte vem no seu 4-5-1 Vamos lá Autores, órbito Bola rolando Tá valendo Albameyang recebe Vai caminhando ali o Albameyang pela linha de fundo Lá vai ele Falta que favorece a equipe do Londres Mbappé para a cobrança da falta Autorizado Lá vai ele Mbappé, cruzamento Olha o Agüero Mandou para fora Agüero meteu uma bicicleta ali A bola foi para fora Quase, quase o gol do Londres Arnold Van Dijk já fez o passe no Salah Lindo passe Salah Vai carregando a bola Lá vem Salah Linha de fundo Fez o corte Pediu a falta Olha o Arnold Cruzamento Olha o Mbappé Falta Que o juizão dá Não deu a lei da vantagem Mbappé para a cobrança da falta Tá autorizado Lá vai Mbappé Cruzamento Olha o Bruno Fernandes Subiu de cabeça Gol Para o Londres Bruno Fernandes Abre o placar Bruno Fernandes vai carregando Já fez o passe no Albameyang Dominou Dominou Trouxe para dentro Albameyang Lá vai ele Lá vai a batida Para o gol Bateu para o gol Bateu para fora Bruno Fernandes domina Gira Já fez o toque no Albameyang Já fez o toque ali no Albameyang Recebeu o toque no Agüero Agüero Vem trazendo para dentro Lá vai o chute Para o gol 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 Do Londres Agüero Agüero Incrível A chance que ele desperdiçou Seria um golaço Bruno Fernandes domina Já fez o passe no Salah Recebeu o Salah Vai caminhando Lá vai Salah Fez o drible Salah Driblou mais um Salah tenta o drible Volta Gira Pede a falta O juiz Marca Falta Que favorece A equipe do Londres Mbappé Para a cobrança da falta Está muito longe do gol Vai levantar essa bola na área Lá vai ele Mbappé Cruzamento Olha o Bruno Fernandes De bicicleta Golaço Gol É do Londres Bruno Bruno Fernandes Faz um golaço Já vamos aqui tirar o Mbappé Colocar o Martínez Tirar o Salah Para colocar o Gabriel Jesus E vamos tirar aqui o Albameyang Para colocar o Luka Modric Substituições aí em campo Olha o passe ali no Bruno Fernandes Domine vai caminhando Já fez o lançamento no Agüero Recebeu Agüero Olha ele Invadiu a área Agüero Preparou Bapou para o gol Gol Do Londres É gol de Agüero Reposição em campo Vai terminar o jogo Será que dá tempo para mais um gol? Martínez Domina Já fez o lançamento no Gabriel O Jesus recebeu Gabriel Lá vai o chute direto para o gol Vai entrar Espalma o goleiro Sensacional A defesa do goleiro do Brentford Modric recebe, gira Lá vai ele Luka Modric Invadiu a área Fez o drible Opa O juiz O juiz marca Penalty Penalidade máxima Que favorece a equipe do Londres Agüero pediu para cobrar Ele quer o hat-trick Lá vai ele Agüero Para cobrança Partiu Bateu É gol Gol De Londres Agüero Fecha o placar 5 a 0 Com o direito A 3 Gol de com o Agüero E ele foi eleito o homem da partida Agüero eleito o homem da partida Vamos ver quem foi oferecido para a gente agora Ter Stegg e Bonucci Caramba Está difícil de ver um jogador que eu quero Vamos usar um agente lendário Quem será que vai vir nesse agente Vamos ver Quem será Cristiano Ronaldo Quem será Quem será Quem será esse jogador Harry Kane Mais um atacante Se for para vir atacante Que venha o Cristiano Ronaldo O Messi Ou o Neymar Caramba E eu ainda não contratei Meio atacante para o meu time Né rapaziada Ainda não contratei Mais um centroavante aí para o time Harry Kane 92 de finalização Acho que eu vou liberar aqui o Celarie rapaziada E o César Martins também né E vou dar uma leve upada no meu time né Vamos lá Liberar aqui o César Martins E liberar também o Celarie Vou dar uma leve upada aí no meu time Subiu o overall de alguns jogadores Vambora Ó já subiu do Kane E do Martins Vamos ver agora em quem vai Arnold E o Ramsey né Agora subiu no Albiol E no Van Dijk Só que no Van Dijk Só subiu em estatísticas ruins né Vamos de novo Mbappé E Lautaro Martins Ó subiu 2 de finalização no Mbappé hein Ramsey E Lautaro Martins de novo Agora subiu no Pogba Pô não Subiu em Em vigor mano Não tem que subir em vigor não Pô Vigor é pior estatística Vamos lá Modric E Bruno Fernandes Tá subindo muito em vigor mano Tem que subir velocidade e aceleração Pô Ó subiu a aceleração e força aí do Pogba Velocidade e vigor do Do Mbappé né O jogo tá trolando Não é possível Só tá subindo as estatísticas ruins Vamos de novo Controle de bola e passe mano Quando eu uso técnico técnico Eu tenho que subir A finalização né Finalização e controle de bola Ó subiu um de velocidade ali no No Ramsey Agora subiu força no Mbappé A aceleração no Aubameyang Show Aubameyang tá bem rápido né Na aceleração 94 de aceleração Bom mas enfim rapaziada É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu fui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau